E a saída deixará acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um óbvio é bem mais que poesia Você não tem cheio da sua alma Sua parada é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém será feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Eu confesso que eu estou apaixonado Eu me animava com você Um prazer comecei a agradecer Um beijo fala mais que mil palavras Um óbvio é bem mais que poesia Você não tem cheio da sua alma Sua parada é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém Eu me animava com você Um óbvio é bem mais que poesia Eu sou foda Na croma de espumagem Na salão ou no quadro Um beijo ou no caro Meus fangues Melhor me chamar e mais espumagem Seu amigo Na cama sou feliz Com o mar de espumagem Na salão ou no quadro Picado pelo arceta com o me Escochagem Armas é o romance zero, amor é amor O próximo vídeo dele se lembra Crição é traição Armas é o romance zero, amor é amor Do 20, 20, 20 ... É o dinheiro, causa tração O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho